Música 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 Olá Tico De Reina Guaradigui Hoje o Mário vai gravar um vídeo com o Dotinho Eu só vim fazer aqui a abertura pra vocês Falou! Tá agora tu pode sentar e o Dotinho pode sair Beijo viu? Igual um foguete Faz ai editor Vamos lá 1, 2, 3 e Engraçadinho Gente o vídeo de hoje vai ser um quem é mais provável As perguntas vão ser faladas pela voz de Deus No caso Deus a gente não tá tendo aqui Não sabemos as perguntas, são perguntas que ele pegou na internet Tags x e assim Se liga a bolsa da Luiz de Tominha nova Ele é muito aleatório Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação Compartilhar o vídeo com a galera, deixar nos comentários Quem mais vocês querem que participe dos vídeos aqui do canal E é isso, agora a voz de Deus Não gente, outra coisa Para pra galera deixar o like Oi galera deixa o like ai no canal No vídeo Eu ainda não rejei porque ele tá com uma bolsa no pescoço Porque eu sou rico Mas ok deixa ai, criança a gente tem que deixar se mexer dá problema Se inscreve no meu canal, meu canal é Ope Barbosa O Mário vai deixar o link do meu canal aqui em baixo Temos fé que ele vai voltar pro youtube? Quem é mais provável de ficar rico no futuro? Eu já to rico então vou continuar Eu acho que é mais provável o Pepe porque ele tá muito grande na internet Aí são vários jobs Não, mas deixa eu te falar Nós estamos lutando pra isso, então acho que nós dois É, temos fé que isso vai dar certo Porque o Mário mano Eu tenho 50 empregos, eu sou tipo Júlio Quem é mais provável de ficar mais pobre, mais rápido? Eu acho que os dois que a gente gasta muito Os dois também, a gente gasta surreal Eu e ele sempre foi no shopping com dinheiro Aqui ó, acabei de comprar Do nada gente Chegou, comprou É assim, tem que respeitar ela Quem é mais provável de chorar durante filme romântico? Eu Eu choro muito também, tinha manteiga derretida Eu choro propaganda de margarina gente Eu acho que os dois também Caramba, eu sei que a perninha dos negros A perninha dos negros Quem é mais provável de fazer drama desnecessariamente? Mário Eu muito Nossa eu faço muito, quando ele não me responde Me bloqueio Do nada, eu bloqueio, eu bloqueio um follow no Instagram Mas eu também Lembra que eu bloqueio? É verdade, ele fez isso essa semana Ele tá muito lindo Como eu bloqueiei? Foi Jordão Foi Jordão Ela falou que ia mudar pra Argentina E ela, nossa mano Eu fazia uma mal conta que eu não tinha visto ela Eu fiquei mal sentido né Aí ela falou que as duas Quem é mais provável de ganhar um Oscar de melhor atuação? O Pepe, porque o bicho faz uma cena como ninguém, véi Não, é sério Se vocês vissem as trollagens que ele faz com a mãe dele É de família Quem é mais provável de participar de um reality show? Eu É, o Pepe também Ele tem muita vontade Pensou? Diferença com esse Brasil saindo assim da água Dura que poda a sua vez a gente ia chamar Que é complicado, é isso Mas você não precisa ser forte pra... Vai ser Você é só a voz de Deus Calma, calma, calma Agora eu vou ter que mostrar Meu Mookie Meu Mookie Se liga Caraca Deixa ele ver A bisnaguinha da Panko tá bem Pessoa saindo assim ó Saindo assim na água assim ó Não Quem é mais provável de... Ah, calma Manter a calma durante uma discussão? Manter a calma durante uma discussão? Eu Sou muito debochado Meu filho, eu sou a própria barraqueira Sou debochado Eu vou sair hoje amado pela rota se eu começar um barraco Quem é mais provável de rir na hora errada? Os dois Os dois É capaz de eu rir veloz Nossa Mara, aí terminou, né? Se eu tô com você Eu duvido que a gente vai arrumar um negócio pra rir Sair para comprar uma coisa E voltar com outras 10 mil coisas Nós dois E a gente ainda vai junto Exatamente Um usa o cartão do outro se deixar Só que eu vou usar o seu Porque o seu tem mais dinheiro É, mas depois quem fica sem receber também sou eu, né? Incrível Quem é mais provável de fazer tipo amigos em festa? Os dois Não, na verdade o Pepe Eu, a galera, tenho um pouco de receita de chegar em mim Porque por mais que eu sou brincalhão O povo fala que eu tenho cara de enjoado E o Pepe tá sempre Eu também tô sempre sorrindo Mas ele sorrindo com cara de bobo Eu sou um sorriso mais... Contidinho Não é contidinho, é sorriso metido Ele é metido Pra vocês que pensam que ele é simpático Ele é metido Gente, eu só gosto nos stories Inclusive, você não segue a gente no Instagram Ele é legal Tá aqui nos dois Instagrams A gente é super incrível Eu falo várias besteiras nos meus stories, entendeu? Porque eu não tô aqui todo dia São duas vezes na semana Então me sigam no Instagram e sigam ele também Eu também não tô aqui todo dia Só quando dá vontade de gravar um vídeo Uma vez que não anda Essa eu sei a resposta, mas vou fazer mesmo assim Tá Quem é mais provável de fazer grave de fome? Eu acho que o Pepe Como assim? Tipo, por exemplo, se irritar com alguma coisa Falar que não vai comer Eu? É ele Eu não vou ficar sem comer Você sabia que eu tô ficando 24 horas sem comer? Do nada 24, 12 24 e 12 Por que? Pra emagrecer Jogo de jejum intermitente Do nada Quem é mais provável de fazer uma surpresa Uma festa surpresa pra um amigo? Eu Eu Os dois Estou preparando uma festa surpresa Pra mim? Não Nossa Foi minha namorada Mas ela já fez a festa dela? Mas ela vai fazer, eu vou fazer um dia depois Ah, tinha que ir no dia antes, né? Não, um dia depois Um dia antes eu tenho festa Que filha da mãe Não quer nem desfazer Quando esses vídeos foram lá A festa já aconteceu Mas olha que filha da mãe não quer nem desfazer Eu vou ligar pra ela agora, peraí Não vou, meu celular não tá comigo Eu não vou te chamar Meu celular tá com Deus Eu não vou te chamar Quem é mais provável de fazer uma cirurgia plástica? Eu Mário Mário Eu também Coisa da minha testa Não tem diminuição de testa Fora ser de novo Você traz a cor do cabelo pra frente Pior que ele pesquisou, gente Pior que ele pesquisou Olha o tamanho disso Amigo, não é maior que o meu nariz Quem é mais provável de ir preso Por fazer alguma coisa idiota? PP Óbvio Fazer coisa besteira Eu vou pra Los Angeles, sabia? Aí eu vou pegar uma bike Igual no GTA Isso aí Vai Aí vem as sete viaturas Só que você vai preso de verdade Não é igual jogo que tem código não Eu tenho uma Quem é mais provável a rotar na cara de alguém? Tava aí Eu não sei nem porque eu fiz Tá bom já Quem é mais provável de trair a namorada? O PP Porque ele namora Não que ele vá trair a ju... Eu não vou trair, gente Mas ele é provável porque ele namora E eu não Eu sou solteiro, sozinho, sem ninguém É porque eu me basta no incompleto Gente, olha Pra vocês lembram Vamos ver se vocês lembram Olha Essa jaqueta aqui ó Eu usei no meu clipe Quando eu entrei assim ó O Mario foi um dia antes na minha casa Pra me ajudar a escolher a minha roupa Porque mano Eu não tava sabendo Ele queria gravar todo de preto Ia ficar top O clipe Você não tava todo mundo de preto Olha o black Vai super aparecer Vai super saber que o clipe é seu Aí eu fui e salvei ele levando 50 mil roupas minhas no outro dia Aí ele levou essa jaqueta aqui pra mim E ele foi com uma... Laranja Não Que você usou também Não, foi com a capa amarela do It a coisa Você foi com uma capa de chuva É, amarela e você usou a jaqueta Ele foi com uma capa de chuva pro meu clipe É porque eu sabia que ia chover mulheres Nossa Chega aqui, vem cá Cheguei Vamos mostrar o seu look Vem aqui com o short que você roubou da Bibi Nem ela nem usou e você roubou dela É Mira, é um short cheio de foto 3x4 sua Ô Cecília Um short cheio de foto 3x4 dele Quem é mais provável de ir pra uma festa e pegar mais de 10? Eu porque eu não namoro, o Pepe não namora Eu namoro Tá, mas se você não tivesse namorado Então é eu É Quem é mais provável de dar um beijo na boca do Dotinho? O Mário, vem cá Dotinho, não seria nem Eu tenho que ser casada mesmo Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Já dei todas as informações Não esquece de real Te inscrever, ativar o sininho da notificação Compartilhar vídeo com a galera Deixar o seu like Ou o dislike também O importante é você... Quem vai dar dislike Quem dá dislike a mãe vai morrer amanhã Nossa Bem leste Valeu, falou, até o próximo vídeo É nóis Aê, vai um monte de gente morrer O povo ainda deslike só pra ver se a mãe vai morrer Já pensou? Tocou o áudio dela Ela me lhe bateu